Muito obrigado pela invitação. Eu entendo que eu sou um pouco... Primeira coisa, eu não falo muito bem, então peço desculpa para ser portuliano, se vocês não entendem, você me fala, né? Eu entendo trocar de palavra. Outra coisa, eu entendo que isso é um pouco uma prova, porque é a primeira vez que vocês estão organizando isso. Então, eu sou um pouco uma prova para vocês, e vocês são um pouco uma prova para mim, porque é a primeira palestra que eu faço em português de quando eu cheguei. Então, eu estou tentando poner junto um pouco da pesquisa da matéria, do que eu estou interessado, que é a matéria escura. Também eu achei muito bom que isso fosse na astronomia, porque justamente o que eu faço é tentar utilizar a astronomia como um meio para fazer física fundamental. Isso não significa que eu não acho que a astronomia é linda para si mesma, eu gosto muito da astronomia, mas eu acho que tem uma relação muito íntima, muito antiga entre a astronomia e a física fundamental. Já pensar em Newton, a ideia de uma força que não tem uma força de contato era uma ideia que não foi aceitada. Para isso, o Newton teve problemas. Não é só a igreja, o sistema copernicano, o sistema tolemaico, é que o Newton tinha uma força com a lei física, e a ideia de uma força que não tivesse contato, uma força que atuava à distância, não era aceitada pela ciência da época. Então, já o Newton, já a astronomia no tempo de Newton ajudou a introduzir a ideia de uma força à distância. E isso é física fundamental. E temos muitos exemplos disso na história da física. E hoje, o que eu faço é estudar a matéria oscura, que eu espero que vou chegar ao final para convencer vocês que justamente é uma coisa de física fundamental nova, mas toda a informação que eu tenho sobre isso, isso vem da astronomia. Eu tenho que conhecer a astronomia muito bem, e para conhecer a astronomia muito bem, tenho que conhecer a física fundamental da astronomia. Então, é um feedback muito estrito que tem, mas eu acho muito lindo é uma maneira de fazer ciência. Então, o que eu vou tentar ensinar para vocês é que hoje em dia sabemos que tem uma componente da matéria, matéria significa que expressa a gravidade, que atua a gravitação, que tem uma força gravitacional, mas que não interaciona com a luz, não interaciona de forma eletromagnética. Isso significa escura. e isso é física nova. Não pode ser nenhuma coisa que seja um modelo padrão, que venha do modelo padrão. Isso, hoje em dia, sabemos, e vou falar disso, mas a primeira pessoa que começou a notar isso em 1930 foi o Francis Vicky. Aparentemente, ela era uma pessoa muito antipática, mais que eu, e na época, o mundo também tinha outros problemas, então, na época, não fizeram muito caso para ela, mas, aparentemente, o que mais jogou foi a sua personalidade. Uma pessoa bastante antipática. E o que ela notou é que no interno do coma cluster tinha massa mancante. Falta, faltante? Faltava massa. Agora, eu espero provocar perguntas e falar o que significa que falta massa? Isso é o coma cluster. o que significa para um astrônomo que falta massa? Fala, fala, por favor. Eu queria falar na matéria escura ou na matéria? Mas, você imagina, faltar, isso é a pergunta, o que significa faltar? No 1930, agora, eu estou falando para você que tem matéria escura, mas, no 1930, nem me imaginava, eles estavam olhando para as galáxias. Tem esse campo e o que chega e fala falta matéria. O que significa falta matéria? A que a gente fala consegue observar uma certa matéria. Pelas contas, deveria ter mais. Pelas contas de quê? Eu estou dizendo uma conta, né? É? A força da gravidade é o que é o que é? Exatamente. Precisava de mais de quê? Então, você fala que tem, estou bom, estou bom. Tem uma força de gravidade total e, para isso, você pode traçar a massa total. Mas, o que significa que falta massa? Isso, de alguma forma, você está medindo isso. A massa total, graças à gravidade. Isso é bom posto, porque a massa é gravidade. O que estamos falando, massa e gravidade. Mas, o que significa que falta? Com respeito a quê? Falta. A matéria visível que eu posso ver é menos daquela. Então, isso é totalmente justo. A massa total, o que eu chamo massa total, é o que atua uma força de gravidade. Então, se eu tenho uma maneira de medir a força de gravidade, tenho uma medida da massa total. Ótimo. Mas, depois, para falar que falta alguma coisa, tenho que ter uma expectação de que é a outra coisa. Se não, estou comparando uma coisa, não compara com nada. Então, a outra coisa é medir a massa visível no interior do cluster, do amasso de galáxia. Então, de um lado eu tenho a massa total, que é isso, e do outro lado tenho a massa visível. E a massa visível são as galáxias. Agora, o problema da astronomia, de um astrônomo, agora é como eu posso medir a gravidade total e como eu posso medir a massa visível. Com uma precisão tal que eu posso falar que tem uma discrepância entre as duas. se não tem uma precisão tal que eu posso falar que tem uma discrepância significante entre as duas, não falta nada. É compatível no interior das incertidões. Então, a pergunta, se alguém tem uma ideia, eu aceito a proposta de como faço a medir a gravidade total desse cluster que está longe de nós. Primeiro, massa total. Alguma ideia? Velocidade. Velocidade. Muito bem. As velocidades das galáxias. Então, cada um dessa galáxia tem um movimento em alguma direção que você pode medir. Astronomia. Você mede o movimento da galáxia graças a uma linha espetral. Então, já isso é astronomia. Estou levando para vocês para falar que tem astronomia a cada ponto do caminho. Então, já tem algum problema porque eu estou definindo uma massa de galáxia algumas galáxias que estão juntas. Isso não significa que formam uma coisa, um item. Mas, tem algumas técnicas e eu posso bem definir que essas galáxias que vêm nesse campo visível é uma massa de galáxias. Então, elas têm uma unidade. então eu posso medir a velocidade de todas essas galáxias e utilizar tem uma assunção de teorema virial então que a opa que a força gravitacional a força no sistema é potencial é equivalente equipartida com a temperatura térmica. A temperatura das galáxias seria a velocidade. Então, já por isso, utilizando esse teorema do virial imaginando com a assunção bem posta que todas essas galáxias estão no mesmo potencial gravitatório eu posso medir a massa total. Isso é o que Zwicky fiz justamente. Mas, o que eu estava tentando falar é que você tem que conhecer muito bem a velocidade das galáxias e as linhas espectrales e medir isso. Já isso não é nada fácil. Tem muita astronomia para fazer isso. Mas, agora, você quer... Tá bom, então eu tenho a massa total. Agora, a massa visível. Tá bom, a massa visível, pelo menos, eu vejo onde é. Cadê a massa visível? É visível, por definição, então está aí. Pode ser um pouco no infravermelho, ou o que seja, mais ou menos. mas como faço a medir a massa dessas galáxias? Porque o que eu estou medindo são fotones, uma intensidade, um número de fotones, uma intensidade de luminosidade. Como faço a medir a massa dessas galáxias? Isso seria possível em linha de princípio, mas praticamente nesse caso, não. Mas isso, voltamos para isso. A direção é justamente isso. Você pode olhar o espectro integrado, a distribuição de fotones da galáxia toda, depois, conhecendo o espectro de cada estrela, de uma massa distinta, você pode fazer uma integração dessas estrelas, você pode sintetizar o número de estrelas. Se tem um espectro na galáxia, você pode, utilizando a teoria da evolução estrelar, que está comprovada com observações de estrelas cíngulas, pode chegar pelo espectro de uma galáxia, falar a massa da galáxia. Então, outra coisa, a massa visível aqui tem ainda mais astronomia, porque tem que conhecer a evolução das estrelas, tem que conhecer a evolução das estrelas de massas distintas, tem que conhecer também a suponer qual é a distribuição de massas de estrelas ao interior de uma galáxia, tem que fazer uma suposição porque tem uma degeneração nessa parte. Então, tem muita astronomia aqui que fundamentalmente é Integrated Spectral Population, não faço isso, então, estou certo que tem um nome preciso, mas, já aqui tem muita astronomia, mas, a coisa impressionante é que mesmo no tempo de Zwick, as incertidumbres, os erros na valutação, na medida disso, e os erros na medida disso eram tão pequenos que ela podia falar com bastante certeza que tinha uma discrepância entre os dois, que tinha, mas que você não veia. isso está bom, matéria, gravidade escura, isso não significa que é nova física, simplesmente que você não está vendo ela. Agora, o que você falou, tem uma técnica ainda melhor para medir a massa total, justamente a, isso é o Gravitational Lensing, então, só estou falando que no tempo não trocou para nada a ideia, não trocou o tipo de medida que dá uma precisão muito maior. Então, agora, isso é sempre astronomia, agora o que você pode fazer, você sabe que se tem uma massa, a massa atua como uma lente, então, pode criar uma imagem atrás, o deslocamento do espaço-tempo, então, o fotom segue uma órbita nao-linear e forma uma imagem, então, o que você vê não é exatamente o que você tem atrás. E pode formar múltiplas imagens, então, tem uma reconstrução da imagem que você está olhando de aqui e tem aqui, tem aqui, tem aqui e outro lado, está em cross, ou também pode ter um símbolo objeto e a luz faz isso e você faz isso, volta aqui e você vê o Einstein Ring. Agora, a passagem formal onde tem astronomia e a relatividade general é reconstruir a imagem que tem aqui, reconstruir a imagem que você vê, conhecendo também a imagem real ou a surgente real e decritar, fazer um passo atrás e entender qual é a quantidade de massa que faz a lente. o que faz o weak lensing ou o que faz o lensing em geral é de poder reconstruir a massa que está entre você e a surgente da imagem e reconstruir a massa no interior. Agora, a coisa interessante é que isso são imagens mais lindas que você pode baixar de Wikipedia como eu fiz são as mais lindas que você pode encontrar mas na verdade o que você vê é que existem aberrações óticas então essa é uma imagem praticamente perfeita mas na verdade qualquer campo real tem imagens muito distintas isso que normalmente as pessoas falam de weak lensing você não vê de uma galáxia múltiplas imagens mas você vê uma distorção da imagem da galáxia e vê distorções de múltiplas galáxias que estão atrás da lente e pode reconstruir isso é muito complicado para fazer eu acho que teve uma slide vacia para vocês imaginarem as equações que são muito complicadas mas a ideia é que na verdade o que você vê hoje quando vai medir um cluster de galáxias é isso é esse tipo de distorção você vê isso é uma galáxia que tem uma distorção você não agora para ter uma sensação da imagem não olha cada single objeto mas olha a imagem e vê que é alguma coisa de borroso isso é weak lensing e a coisa impressionante para mim é que você pode só da borosidade de imagem que você pode perceber visualmente com as técnicas de weak lensing precisas com os erros pode reconstruir a massa que tem entre vocês e essas sorgentes então é outra técnica para reconstruir a massa total que tem erros muito mais pequenos e no caso do coma cluster pode ser redundante ou não isso não é importante mas o que é importante é que em casos mais complicados que eu vou ensinar para vocês depois isso dá erros muito pequenos que permitem reconstruir coisas fantásticas e tudo isso é astronomia vou voltar cada vez para astronomia então já tem na escala do cluster você pode graças à astronomia ver que não tem que tem alguma massa faltante vem aqui isso é ainda mais espetacular tem weak lensing aqui pode reconstruir a massa que tem no centro reconstruir a massa total que não é a massa da suma das galáxias visível reconstruir gravitational fields from lenses achei que poderia copiar algumas equações mas achei que era tão complicado que melhor esquecer mas aqui podem imaginar todo o shearing os términos de quadrupolo tudo que tem a relatividade general quando você vai reconstruir a lente agora uma coisa vocês conhecem a escala física de uma massa de galáxia vocês conhecem a escala física de uma galáxia quantos metros então um um parsec são mais ou menos 3 light year que significa 10 7 por 10 centímetros isso é c isso é segundo per ano então isso é centímetro isso é um parsec que é a distância entre o sol e a estrela que causa uma estrela perto mais ou menos depois a galáxia o disco da nossa galáxia tem uma extensão de aproximadamente 10 quilo parsec quilo parsec de uma 3 parsec uma massa de galáxia tem que conter muitas galáxias ou espaço entre elas mais ou menos a escala física é um mega parsec galaxy cluster então o que estou tentando falar é que você pode ver que falta alguma massa e agora sabemos por que falta numa escala física de mega parsec mais ou menos tá levar take home lembra nisso agora temos outro sistema as galáxias pequenas isso foi depois mesmo assim normalmente as pessoas utilizam galáxias espirais como a primeira prova da existência da matéria escura tá mas os galaxy clusters foram aqui primeiro então você vocês tomam uma galáxia espiral como a nossa como a milky way mas melhor tomar uma coisa que está mais fora é mais fácil de ver e numa galáxia espiral você pode se convencer utilizando a astronomia que conhece que uma galáxia espiral que tipicamente tem um disco então você está olhando de acima mas pois essa galáxia tem um potencial gravitatório e nas galáxias espirais a força centrífuga é balanceada pela força gravitacional então a galáxia tem um equilíbrio de tipo rotatório tá isso significa se você toma a galáxia e olha a galáxia de acima assim terá um ponto mais ou menos do centro da galáxia e depois a cada ponto esférico que isso fica claro e o potencial gravitatório evidentemente será gerado pela massa interna naquele ponto então a galáxia tem uma rotação que é diferencial não é um disco único que roda com a mesma velocidade imagine de cortar uma cebola e cada trocinho da cebola tem uma rotação com velocidade diferente então imagine que você você quer medir isso então já precisa de astronomia para poder medir a velocidade de rotação outra coisa de astronomia mas uma coisa interessante você imagina que está aqui acaba o disco da galáxia mais ou menos mas aqui você ainda tem coisas que estão seguindo o potencial gravitacional gravitatório da galáxia porque ela não acaba acaba a maioria das estrelas mas ainda tem coisa tem nube de gás que seguem o potencial gravitatório então como é que você espera a função falamos a velocidade como a função da distância do centro que função qual é a função do horário f of error isso é física 1 para qualquer ponto tem m v quadro sobre r não aqui não vê né então vou fazer aqui forza centrifuga tem m v quadro sobre r deve ser igual a forza gravitatoria sim tá bom então se a m é pequena tá ok então tem v que é proporcional de m pessoal pode ver sim correto fiz alguma besteira então você está esperando que uma galáxia a essa é a função tá fora onde está concentrada a massatura muito bem então você espera algo mais ou menos assim isso é onde acaba o disco isso é o que você está esperando 1 over square muito bem então você isso você pode observar muito bem você olha as galáxias fora com método de astronomia sigue o moto circulatório de alguns objetos que tem que ter uma boa subsal que o moto é circular mas isso se pode fazer com método de astronomia e você observa isso na verdade isso é um caso particular que sobe na verdade é mais constante mas isso é o que você está esperando o que significa isso que aqui nessa região onde as estrelas já não estão tem massa que contribui a isso aqui então porque eu falei aqui acaba a massa visível então isso 1 over square root of r é que você espera se só tem massa visível mas tem outra coisa que contribui a deixar a curva de rotação constante vocês lembram que eu estava falando que a escala do galaxy cluster é 1 megaparsec isso é uma escala de 10 a 20 kiloparsec então você está achando a mesma coisa que achava no galaxy cluster em uma escala muito mais pequena falta matéria visível então o que acontece é que também graças ao método de astronomia sabemos que a maioria da massa de um cluster não está feita pela soma das galáxias a maioria da massa mais ou menos visível no rayos X é gás então em um cluster de galáxias tem galáxias e gás que contribui mas mesmo se você soma o gás não acontece não consegue fazer a massa toda do cluster na galáxia ainda pior na galáxia espiral o gás é completamente despreciado não tem gás então aqui tem um problema bastante grande em que é a massa que falta aqui e você tem para muitas galáxias isso é outro caso isso é mais ou menos isso é para NGC 653 mesma coisa e isso que isso tem que ser a curva de hidrotação contribuída para essa matéria escura é um pouco de orgulho isso é a galáxia é a nossa galáxia isso é o meu trabalho que fizemos nos anos passados e isso são isso não são incertidumbres isso é a incertidumbres porque não conseguimos resolver com os métodos de astronomia atual a forma exata da nossa galáxia mesmo porque estamos na galáxia pelas de fora é mais fácil normalmente quando você está em uma situação é mais difícil ver a situação as pessoas de fora vêm melhor isso é normal na vida então o que está acontecendo aqui é que tem em um sistema muito mais pequeno que a galáxia espiral que tem uma astrofísica que tem uma dinâmica muito distinta do maço de galáxia tem o mesmo problema e se você acredita em mim você vai integrar a massa que falta a ratio o raporto entre a massa visível e a massa total é o mesmo mais ou menos um quinto tem um problema bastante grande que é o mesmo tipo de problema em escalas físicas completamente distintas e que você está encontrando com métodos de astronomia distintos porque na galáxia isso não falei mas todas as imagens se somam no mesmo ponto então eu tenho uma alteração da luminosidade eu passo atrás as múltiplas imagens se somam então a minha intensidade sobe e desce e se pode demonstrar que isso evidentemente depende da massa relativa da lente da surgente da distância mas isso se fala microlensing isso é uma maneira muito precisa de poder medir a massa de alguma coisa que é pontiforme entre você e onde é a surgente então isso é muito importante porque não só permite de medir as estrelas a massa das estrelas mas me permite de falar que se eu estou medindo a massa das estrelas com essa técnica que não é sensível só a estrela não é sensível ao gás mas a estrela o que eu preciso é que a lente seja um objeto compacto então quando eu estou medindo isso já estou descartando a hipótese que o que causa a massa seja um planeta frio alguma coisa um objeto compacto então isso me está falando que a massa visível não uma massa invisível mas de tipo compacto pode ser matéria escura senão eu me diria me está falando que o que falta não pode ser nenhum tipo de objeto compacto estou aprendendo alguma coisa sobre a natureza mesma da matéria que falta da matéria escura então já tem uma coisa que eu queria falar aqui que é isso que já tem que é essa matéria escura justamente graças ao microlensing eu posso falar que não é nenhum objeto compacto a gente falava de macho massive compact 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 real objects então não pode ser um macho não pode ser um objeto compacto mas poderia ser alguma outra coisa gás na galáxia não tem gás tá bom então não pode ser mas tem ainda mais uma coisa depois disso eu vou fechar que me permite de ver que não é um objeto compacto mas não é alguma coisa que eu conheço do modelo padrão tem uma tem uma técnica de astronomia de física ainda mais complexa mas isso é muito difícil agora você toma dois amassos de galáxia tá tem muitos amassos de galáxia no céu isso foi uma coisa de astronomia fantástica que você fez entre Stanford e outras coisas no 2006 foi um espetacular porque você junta muitas coisas então tem um amassos de galáxias aqui tem um amassos de galáxias no outro lado os amassos de galáxia estão movendo uma contra o outro com tempos cosmológicos elas se cruzam uma contra o outro e o que acontece é que as galáxias com respeito ao volume inteiro do amassos de galáxia são pequenas então a maioria das galáxias não vão bater em outra galáxia elas passam tá e o que estamos vendo no céu é os dois amassos de galáxias depois de se ter cruzado depois do que falam no merger ok e vocês sabem isso porque tem as velocidades de toda a galáxia de aqui que vai naquela direção então é coerente e aqui tem a maioria da massa desse cluster a maioria da massa desse cluster reconstruído graças ao weaklensing e a massa desse cluster aqui mesmo não é muito maior da massa das galáxias mesma coisa aqui então tem dois clusters como eu falei que cruzaram um no outro o que acontece é que justamente as galáxias não batem uma na outra mas o gás no interior do cluster sim o gás excita um no outro e o que acontece é que se você começa a olhar o mesmo sistema mas em raio X o gás que estava entre as galáxias no momento de passar bateu excitando-se começou a emitir alta temperatura então você vê o gás aqui então a primeira coisa você tem que aqui tem a maioria da massa aqui desse cluster a maioria da massa desse cluster aqui elas passaram um com o outro e as galáxias estão no posto justo elas são collisionless não tem colisão uma com a outra tudo bem e a maioria da massa do cluster que não é a massa da galáxia é muito mais ela também é collisionless porque ela passou mas o gás que faz a maioria da massa visível do gás sim então qualquer coisa seja que está formando a maioria da massa total do cluster ela se comporta como as galáxias mesmas é collisionless porque ela passou então essa matéria escura não pode ser um tipo de gás e não é uma galáxia não é estrelas escuras porque eu te falei que graças ao microlêncio eu posso falar que não é isso e tem também uma simulação que fiz isso aconteceu quando eu estava em Stanford em 2006 então estavam muitos grupos grupos do Weak Lens que fizeram isso foi um batalho publicitário e o estudante que estava sentado ao meu lado com o meu supervisor que é o John Wise ele fez uma simulação muito simples que é aqui aqui o que vocês estão vendo tem junta dois massas dois pelotas bolas tem um aqui tem a matéria escura e a matéria gás o gás significa que está deixado interacionar livremente não qual é mesmo a matéria escura não tem colisão com ela mesma nem com o gás então isso é o merger de duas galáxias o que está acontecendo que o blob de gás que é o vermelho como está interacionando um com o outro fica parado no centro mas a matéria escura não e isso é a verdadeira imagem da IOS X então isso é uma prova que você pode utilizar para falar que a matéria escura qualquer coisa seja não é objeto compacto porque te falei na galáxia e não é alguma coisa como um gás é um gás está difundido como um gás pode ser mas não tem a mesma propriedade e pode com outras técnicas por exemplo a por exemplo a daiação cósmica de fundo ver que não pode ser nenhuma coisa do modelo padrão das partículas então graças a muitas técnicas de astronomia você pode fundamentalmente ter uma imagem de física fundamental além do modelo padrão tenho tempo acho que está bom para fechar né eu acho que é melhor fechar aqui porque é um bom momento aqui o que eu queria ensinar é isso então se vocês ainda tem curiosidade de matéria escura vamos ter essa escola na Unesp em junho e julho e evidentemente tudo isso o que eu falei em 40 minutos sem nenhuma equação vai ser discutido muito bem no detalhe vamos ter a formação de estrutura vamos ter a formação teórica de modelos além do modelo padrão para ver quais são as possibilidades reales teóricas como você pode comprovar esses modelos na astronomia e nos aceleradores nos collisions e vai ser isso fundamentalmente então espero ter interessado vocês que foi compreensível compreensível se tem perguntas por favor obrigado nós temos tempo para algumas perguntas na literatura na literatura algum modelo alternativo que tenta explicar essas interações da matéria escura com relação a matéria visível pariônica existe algum modelo alternativo qual interação a matéria escura não tem interação sim tem então tem extensões do modelo padrão então isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado a gravidade de Newton não é não é correta a relatividade geral é correta mas a gravidade de Newton é um caso particular da relatividade geral então falar que tem uma extensão do modelo padrão não significa que o modelo padrão é incorreto significa que o modelo padrão é o braço e tem outra coisa fora então tem muitas extensões do modelo padrão possíveis os teóricos de Gunn-Wild o problema é que não sabemos qual é tem demais a supersimetria que na verdade não foi criada para reconstruir uma partícula que tenha essas propriedades presenta alguns candidatos que podem fazer matéria escura agora a matéria escura tem a propriedade tem propriedades observativas que você pode ter das observações tem a propriedade que não tem que ter interação de tipo eletromagnético o máximo da interação que tem com o modelo padrão é weak interaction maximum porque não vimos tem que ser stable over cosmological time skills porque quando você olha a radiação cósmica de fundo eu não falei disso mas você vê isso nos primeiros instantes do universo a primeira 10 mil anos dos primeiros 10 mil anos até hoje são 10 to the 10 years e tinha matéria escura na época porque você vê isso na CMB e tem matéria escura hoje no mesmo ratio no mesmo relação então tem que o candidato do model padrão tem que ter essa propriedade cosmológica a coisa interessante para mim é que se você amanhã hoje ontem vê nova física no LHC você não sabe se isso é matéria escura você sabe que tem nova física mas você não sabe se essa partícula é estable sob escalas cosmológicas e você não sabe se essa partícula tem o ratio com o model bariônico de 5 a 1 nova física fantástico mas não resolve o problema da matéria escura do outro lado o problema da matéria escura se está falando que tem nova física para responder sim tem muita literatura tem demais obrigada